Por que você me mostra como funciona seu inhaler? Um é o conteúdo, o outro é a consistência, o outro é a congruência. Mas basicamente o conteúdo é rei. Ninguém consegue passar no vestibular sem conteúdo. Bacana! E sabendo disso, eu preciso te explicar uma coisa, tá? Esse conceito de empilhamento de conteúdo é muito importante para quem está no campo de batalha estudando e sofre de vez em quando com certos esquecimentos, que a memória não é tão legal. Pensa em você. Você tem que trocar uma lâmpada que está no teto. E basicamente essa lâmpada você não consegue alcançar simplesmente com uma extensão do seu braço, você precisa colocar ali alguns degraus no chão para subir nesses degraus e conseguir torcer a lâmpada para trocar a lâmpada. Mas imagina que você tem que construir esses degraus com folhas de papel Xamex. Imagina. Gilberto, mas eu vou demorar demais. Você coloca um dia, uma folha. No outro dia, outra folha. No outro dia, outra folha. Gilberto, eu vou demorar demais para alcançar essa lâmpada. Com uma folhinha de papel ela é fininha demais. E se eu colocar uma folhinha só por dia, meu Deus, eu vou demorar um ano inteiro para conseguir chegar lá. Mas basicamente é assim que funciona nos seus estudos mesmo, tá? A retenção de conteúdo, o empilhamento de conteúdo, ele vem com muito tempo. Tem muita gente que entra nessa jornada buscando aprovação no vestibular e acha que vai ser fácil e vai ser rápido. E não é assim que funciona, tá? É claro que com métodos de estudos corretos, com bom planejamento de estudos, gerenciamento de rotina, você consegue atingir mais rápido. Mas não é mágica. Você não vai tomar uma pílula ali e, bum, vai conseguir sua aprovação. Requer uma jornada de tempo. Às vezes longa, sim, tá? Só que para piorar essa situação é assim. Todo dia você vai colocar uma folhinha de papel no chão para ir construindo os seus degraus até chegar na lâmpada, certo? Só que acontece muito com alguns estudantes, é assim, ele coloca a primeira folhinha, depois a segunda ele coloca em cima, a terceira em cima, a quarta, a quinta, mas quando ele vai colocar a sexta, a primeira folhinha vai embora. Quando ele vai colocar a sétima, aquela segunda folhinha vai embora. Quando ele coloca a oitava, a terceira folhinha vai embora. E ele sempre vai colocando novas folhinhas, só que as de baixo vão indo embora. Como assim, Gilberto? Basicamente, muitos estudantes, eles estudam muito, colocam conteúdo na cabeça, só que esses conteúdos vão saindo da cabeça deles. Eles sempre só conseguem lembrar daqueles conteúdos que recentemente eles estudaram. Aqueles conteúdos que moram na sua chamada memória curta, tá? De curta duração. Então, basicamente, aquilo que ele estudou há três semanas atrás ou há um mês atrás, ele não lembra mais. Se você é aquele tipo de estudante que estuda uma coisa, tá lembrando naquele momento curto, mas depois esquece, chances são que suas lembranças só acontecem nas suas memórias recentes. É só aquilo que você conseguiu estudar nas últimas duas semanas no máximo. E se você passa por isso, você não tá sofrendo ou você não tá vivendo o chamado empilhamento de conteúdo. Se você não tá vivendo o empilhamento de conteúdo, chances são que o conteúdo do seu cérebro não tá aumentando, ele só tá variando. Você só vai lembrar daquilo que você estudou recentemente. E quando você simplesmente varia de um conteúdo pra outro as suas lembranças e não empilha esses conteúdos, chances são que você não tem muito conteúdo. E se você não tem muito conteúdo, você não tem o principal ser da sua aprovação, que é uma bagagem muito grande de conhecimento retido no seu cérebro. Chances são que você vai chegar no seu vestibular e você não vai saber muita coisa. E se você não vai saber muita coisa, suas chances de passar naquele vestibular diminuem bastante. Então preze sempre por uma coisa. Empilhamento de conteúdo, jamais esqueça os conteúdos anteriores, por favor. Gilberto, me ajuda a fazer isso. Como é que você tem que fazer isso? Obviamente com revisões constantes. Você sabe que revisando periodicamente aquela matéria, significa que você vai constantemente reviver aquela matéria no seu cérebro e não vai esquecê-la mais. Então se você não introduziu ainda, introduza ferramentas de revisão nos seus estudos, porque isso é o mais importante para realmente sua memória ser potencializada e você jamais esquecer aquilo que estudou. E é claro, assim você aumenta suas chances de ser aprovado no vestibular dos seus sonhos, ou até mesmo de potencializar suas notas na sua escola, bom? Então coloca isso no campo de batalha, coloca isso em execução, revisão, que eu tenho certeza que suas notas serão potencializadas e seus resultados serão cada vez mais atingidos. Um forte abraço e vamos!